Filha de Deus aqui, que não é uma vez por mês, ultimamente você está andando, os sete dias da semana, os dias do mês, com modos, porque não se estanca, dói, você tem sofrido, cada vez se agrava mais, cada vez se agrava mais, o Senhor está me dizendo, que está tirando este fardo de humilhação, de sobre o teu corpo, o Senhor me disse assim, meu filho, sete dias por semana, o mês inteiro, dependendo, de estar com modos, porque não se estanca, é uma ferida, o Senhor está te curando agora, o Senhor está te curando agora, você está assustada, só para que tu saibas que é contigo, o remédio, O remédio que o médico te passou, só fez uma coisa, afinou mais o sangue, só para que tu saibas que é contigo, sobe aqui, Teus problemas são meus, os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida, eu te cuidarei, nunca te deixarei, os teus sonhos eu realizarei, Irmã, eu não estou aqui para lhe colocar a situação difícil, o Senhor me disse, meu filho, sete dias por semana, quase o mês inteiro, como é que é irmã, quase o mês inteiro, quase o mês inteiro, às vezes uma semana, O Senhor me disse, o Senhor me disse, que o remédio não resolveu, só fez afinar, foi assim? Foi sim, foi sim, foi sim, foi, Teus problemas são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida, teus problemas são meus, eu de ti cuidarei, Tua vida também é minha vida, eu de ti cuidarei, e nunca, nunca te deixarei, os teus sonhos eu vou realizar, nesta noite é, eu te amo, De Deus, seja curada, Deus te cansa agora, receba a cura agora, seja queimada agora, receba a cura agora, Essa chamada de altar decisiva, hoje é a tua escolha, Deus está tirando os teus pés do abismo e da morte eterna, Sua presença virá, sua presença virá, sua presença virá, sua presença virá, Desfiadas do evangelho, debaixo das cargas dos vícios, pessoas não evangélicas, Pessoas que estão na igreja, mas não estão com comunhão, venha para a frente aqui agora, pode vir, pode vir, Já estão vindo aqui, ó, ajuda irmãos, ajuda, ajuda, ajuda irmãos, traga esta senhora aqui, traz ela missionária, Aqui neste lugar, encoste aqui, tome uma decisão hoje, tome uma decisão hoje, tome uma atitude hoje, Olha aqui, ó, aqui neste lugar, são muitas vidas, não deixe, satanás, Então adorarei, então me renderei, então me renderei, então me renderei, Olha aqui, ó, venha! Tome uma citade, amado, 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 Então adorarei, então me renderei, então me renderei, Aqui ó, olha como as vidas estão vindo Glória a Deus, Cris Duran, agora fique chamando as pessoas Pode ver os pobres e abatidos espíritos, aqueles que reconhecem Que precisam do Salvador e Senhor na sua vida Amados, e o maior convite que você pode receber na sua vida Vem, corre, corre, nós não precisamos mendigar a salvação Ela é de graça, e vem recebê-la Deus quer colocar o seu nome no livro da vida Sai do seu lugar, vem, corre na frente Corre na frente, e no nome de Jesus Vai, você que é completamente assim Dominado por vícios, dominado por prostituição Dominado por alcoolismo, dominado por drogas Dominado, pode vir, pode vir Vamos orar por você, nós estaremos orando agora por você Sai do seu lugar, vamos Vem, 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 vem Oh, então adorarein Teu nome, Senhor Teu nome, Senhor Teu nome, Senhor Ajude, irmão Mais outros, mais outros, mais outros Então eu não parei Ajude Então me renderei Amados, entregue a sua vida pra Jesus, pra valer Esse maior que todo, ele está acima de toda religião Sai desse lugar, Deus quer te visitar Revivendo estes momentos da Grande Cruzada Goiânia para Cristo 2008 Onde houve mais de 400 conversões Eu também me lembro da experiência de uma senhora Que ia a caminho carregando uma carga muito pesada E um caminhoneiro ia passando, olhou aquela senhora Compadeceu-se dela e lhe ofereceu uma carona Ela subiu, foi para a carroceria Depois de alguns minutos, o motorista olhando para trás Percebeu que ela estava sentada com a bagagem toda no colo Aquele senhor buzinou, bateu, chamou a atenção dela e disse Senhora, deixe que o caminhão leve as suas cargas Meu amigo, é o que você está precisando fazer Jesus quer levar as suas cargas Você está sobrecarregado, frustrações, dores, machucado, desumanizado da vida Permita que ele leve as suas cargas Vem orar comigo Querido Mestre, Senhor, que dia após dia leva as nossas cargas Eu estou te apresentando agora jovens, jovens cansados Jovens que estão pensando, Senhor, que a vitória, o fôlego da vida, o bem-estar Está nas drogas ou em outras coisas semelhantes Aqueles que estão se afundando, ó Pai, em decadências tão sérias Quero apresentar-te os pais que estão chorando com seus filhos Quero te apresentar, Senhor, toda a juventude de nossas igrejas E apresentar-te, Senhor, toda a juventude deste nosso estado Desta nossa capital Que a tua bênção venha sobre todos agora Eu ministro, eu libero uma palavra de bênção Receba agora a bênção do Senhor Ele está dizendo a você Vem a mim, você que está cansado e oprimido E eu te aliviarei Recebam a bênção do Senhor Em o nome de Jesus Esta é a bênção de Deus Graça e paz E até o nosso próximo programa Apresentamos o programa Cristo para Todos Com o pastor Gilmar Santos Uma iniciativa da Assembleia de Deus de Goiânia Ministério Cristo para Todos Venha celebrar a Deus conosco Tempo Sede, Avenida T9, número 19, Jardim América Próximo ao HSBC